E aí, beleza? Em 1993, cientistas descobriram uma nova tecnologia chamada CRISPR, que permitia tratar doenças incuráveis através da edição genética. No entanto, em 2016, o governo dos Estados Unidos proibiu o CRISPR devido ao seu potencial de mau uso, chamando-o de uma arma de destruição em massa. Nos dias atuais, a estação espacial Atena-1 está completamente destruída e toda a tripulação está morta, exceto por Carrie, que está pedindo ajuda para a sala de controle. No entanto, o chefe de Carrie não abrirá a porta da cápsula de escape, a menos que ela recupere as amostras de mutagênicos primeiro. Com medo mais desesperada para sobreviver, Carrie atravessa os destroços e consegue pegar as três amostras, mas, infelizmente, ela é avistada pelo inimigo. Acontece que um experimento deu errado e criou um rato mutante monstruoso, que enlouqueceu e agora está atrás de Carrie. A astronauta foge, desviando dos destroços e das chamas o mais rápido que pode. Ela consegue entrar na cápsula de escape pouco antes do rato alcançá-la. Carrie sai e vê a estação explodir, mas, infelizmente, o estrago causado pelo rato também danificou a cápsula, que explode, matando Carrie enquanto os pedaços caem na Terra. Algum tempo depois, no Santuário de Vida Selvagem de San Diego, O primatologista Davis apresenta seu amigo Nelson e dois novos funcionários ao recinto dos gorilas. O mais novo membro, Paavo, é bastante agressivo e está incomodando as fêmeas, então Davis usa linguagem de sinais para acalmá-lo. Nesse momento, o melhor amigo de Davis, George, aparece, e a presença de outro gorila macho faz Pavô ficar agressivo novamente. Um dos funcionários se assusta e tenta correr, então Pavô o persegue e o derruba. Mas antes que algo grave aconteça, George intervém e afugenta Paavo. Depois que tudo termina, George e Davis trocam muitas piadas usando a linguagem de sinais. E Davis lembra George que Paavo agora faz parte da família, então também deve ser protegido. Quando Davis pede um toque de punho, George lhe mostra o dedo do meio primeiro. Em seguida, uma das funcionárias tenta chamar Davis para sair, mas ele a rejeita, e Nelson o provoca por preferir animais a pessoas. Mais tarde à noite, as três cápsulas de mutagênicos que Carrie recuperou chegam à Terra. Uma delas cai no santuário e pulveriza George com seu conteúdo. A segunda cai na floresta e é encontrada por um lobo, enquanto a terceira cai no rio e é engolida por um crocodilo. No dia seguinte, Davis chega ao santuário e ouve de Nelson que George está agindo de maneira estranha e agressiva e invadiu o recinto dos Ursos Pardos, onde matou um urso. Quando Davis verifica George, descobre que o gorila também foi ferido pelo urso. George está triste e admite que cometeu um erro e pede desculpas. Mas o maior choque é que George cresceu muito em tamanho. A equipe de Davis investiga a área e, ao encontrarem a cápsula, Davis decide guardá-la para a pesquisa. Mais tarde, ele estuda o sangue de George e acha que não faz sentido, pois há uma concentração letal de hormônio de crescimento, que deveria tê-lo matado instantaneamente. Nelson acha que George deveria ser sacrificado, mas Davis se recusa até aprenderem mais. Enquanto isso, os irmãos Brett e Claire estão discutindo. A empresa deles, a Energini, é a responsável pela pesquisa do mutagênico e Brett está furioso com todo o dinheiro que perderam quando a estação explodiu. No entanto, Claire está feliz com os resultados, pois o rato mutante confirma que o experimento do projeto Rampage foi bem sucedido. Ela também tem esperanças de progresso, pois há um relatório da Sociedade de Meteoros revelando a localização de um dos containers que foi feito para suportar a reentrada. Então, ela contrata Burke e seu serviço militar privado para recuperá-lo. A equipe de Burke viaja para a floresta e descobre que o container foi danificado e está vazio. Além de todos os lobos terem sido mortos, o que eles relatam a Claire. Isso faz com que ela perceba que o lobo está mutando. Então, ela ordena que Burke capture a criatura. Na cidade, Kate assiste ao noticiário e descobre tanto sobre a tragédia da Athena 1 quanto sobre o ataque de George ao urso. Como ela é uma ex-cientista da Energini, ela junta as peças e corre para o santuário, onde conta a Davis que a cápsula que ele encontrou é uma amostra que ela mesma criou. Davis desconfia, mas Kate começa a descrever todos os sintomas de George para provar que ela sabe do que está falando. Ela explica que o mutagênico está editando o DNA de George, misturando-o com o DNA de outros animais, o que o faz crescer rapidamente e se tornar mais agressivo. De repente, George fica furioso, começa a bater na jaula até quebrá-la e fugir. Em seguida, ele avança pelo santuário, espalhando o caos entre os visitantes, chegando até a destruir carros com os punhos. A polícia chega rapidamente e se prepara para atirar, mas Davis intervém e acalma George usando a linguagem de sinais. Os policiais abaixam as armas, mas um atirador em um helicóptero não recebe o aviso e derruba George com dardos tranquilizantes. Enquanto isso, na floresta, Burke e sua equipe encontram Ralph, o lobo mutante. Eles conseguem derrubá-lo do helicóptero, depois aterrissam para procurar o corpo. No entanto, o corpo desapareceu e, em vez disso, eles encontram uma enorme pegada no chão, o que deixa alguns soldados assustados. Momentos depois, Ralph ataca de surpresa e começa a matar todos os soldados um por um. Eles tentam se defender com suas armas e o helicóptero usa uma metralhadora também. Mas depois do tiro anterior, Ralph desenvolveu uma pele muito grossa e as balas apenas fazem cócegas nele. Ele também cresceu tanto que agora pode dar saltos incrivelmente altos no ar e atacar o helicóptero, destruindo-o. No chão, Burke é o único sobrevivente e tenta lutar contra o lobo novamente. Mas Ralph o devora facilmente. À noite, Davis e Kate são presos pelo agente Russell do FBI por fazerem experimentos ilegais em George, que está sendo levado em um avião do governo com eles. Quando Davis vê George na jaula, ele percebe que as feridas dele já estão cicatrizando. Então, Russell tenta interrogá-los, provocando Davis por ter saído do exército para cuidar de animais e agindo como um completo idiota, insultando a dupla e ignorando seus avisos sobre o perigo de manter George em um avião. Ele também revela que Kate foi demitida da Energini dois anos atrás, depois de tentar roubar a pesquisa da empresa e que ela passou 13 meses na prisão. Isso faz com que Kate admita que, na verdade, não pode curar George. E agora Davis não confia mais nela. Na Energini, Claire descobre que Kate foi presa e Brett acha que ela está reunindo provas para derrubar a empresa. Então, ele a vê como uma ameaça. Também é revelado que Claire tem uma cura para o mutagênico. Então, ela faz um plano, vai atrair todos os animais mutantes para o prédio dela usando ondas de rádio de baixa frequência. E o exército estará esperando para matá-los. Dessa forma, Claire poderá coletar o DNA e vendê-lo mais tarde. Ela não se preocupa com Kate, pois está certa de que George vai matar todos no avião mais cedo ou mais tarde. Quando Claire liga o dispositivo, Ralph imediatamente para de causar destruição pelas estradas e carros e começa a se dirigir para a cidade. Lizzie, o crocodilo mutante, também sente o sinal e parte para a cidade. No avião, George deveria estar sedado, mas o truque de Claire o faz acordar furioso. Ele destrói a jaula e começa a destruir tudo ao seu redor, jogando pessoas como se não pesassem nada. Os guardas começam a atirar nele sem sucesso. E quando Russell tenta enfrentá-lo, George rapidamente o derruba com o pé. Davis tenta falar com ele, mas nesse momento, outro soldado começa a atirar novamente, deixando George ainda mais furioso. Uma bala acaba atingindo uma caixa de explosivos que explode e destrói a turbina do avião, fazendo-o começar a cair. Enquanto George é empurrado contra a parede por um carrinho, Davis corre para colocar paraquedas nele, em Kate e em Russell, e eles conseguem pular do avião logo antes dele cair com George dentro. No entanto, quando eles aterrissam e checam o local do acidente, não encontram o corpo. Há um rastro na grama indicando que George sobreviveu e está indo para a cidade também. Na Energini, Claire fica furiosa ao saber que Kate sobreviveu ao acidente de avião, quando o FBI chega para levar todas as pesquisas e registros da empresa. Tentando limpar seu nome, Claire diz aos agentes que foi Kate quem causou todo o caos com as criaturas. Enquanto isso, Davis tenta deixar Kate para trás, pois está cansado de sempre ver o pior da humanidade, o que ele já viu muito durante a guerra. Quando ele resgatou George, ele era apenas um bebê escondido debaixo do carro, enquanto via pessoas massacrarem sua mãe. No entanto, Davis decide dar uma chance a Kate quando ela explica por que criou o CRISPR. Ela queria curar a doença fatal de seu irmão, mas quando a empresa quis transformar o mutagênico em arma, ela tentou destruí-lo e acabou sendo presa por isso. Enquanto ela estava presa, seu irmão morreu. Russell também passa a gostar da dupla, já que salvaram sua vida. Então ele entra em contato com seus homens para serem resgatados. O grupo é então levado para uma base da Força Aérea, onde o coronel Blake mostra imagens de George e Ralph correndo em direção à cidade. Davis aponta que é impossível para um gorila e um lobo viajarem em linha reta para o mesmo destino, e Kate diz que eles estão sendo chamados por algo, o que significa que Claire deve estar esperando com um antídoto. Russell defende o conselho deles, mas Blake não quer civis envolvidos e os manda embora. Lá fora, Davis tenta negociar com os soldados para deixá-los ir, mas como não dá certo, ele começa uma briga e rapidamente nocauteia os dois guardas. Então, eles tentam roubar um helicóptero, e quando Russell os vê, ele entrega as chaves e um telefone para ficarem em contato. Enquanto isso, a equipe de Blake tenta parar as criaturas, mas suas armas, incluindo as grandes explosões, são inúteis, e o exército inteiro é dizimado. Isso faz Blake decidir evacuar a cidade antes que as criaturas cheguem, e Russell envia essa informação para Davis, que não acha que eles conseguirão tirar todo mundo a tempo. Quando George e Ralph chegam à cidade, a destruição começa imediatamente. Eles derrubam prédios, destroem veículos e até atacam qualquer helicóptero que se aproxime. O exército os enfrenta com uma vasta quantidade de tanques e armamento, mas nada funciona, e as criaturas continuam destruindo tudo em seu caminho. Logo, Lizzie também chega pelo rio, juntando-se às outras criaturas para causar ainda mais estragos, usando sua enorme boca para morder os tanques e jatos que aparecem no caminho. Desesperado por uma solução, Blake ordena que seus homens preparem uma bomba para destruir metade da cidade. Russell tenta mudar a mente dele, explicando que Davis e Kate estão a caminho para pegar o antídoto, mas Blake não confia neles depois que roubaram seu helicóptero e expulsa Russell. Nesse momento, Russell recebe o resultado das provas encontradas na empresa e chama um carro para fazer algumas prisões. Enquanto o jato com a bomba decola, Davis e Kate chegam à Energini e roubam três frascos do antídoto. No entanto, Claire os vê pelas câmeras de segurança e vai até eles para detê-los, explicando que o antídoto só interrompe a agressividade, mas manterá o tamanho das criaturas. Então, ela pega os frascos de Kate e atira em Davis, que cai no chão inconsciente. Em seguida, Claire pega Kate como refém e a leva para o telhado com ela. Mas antes que elas possam escapar em um helicóptero, George sobe no topo do prédio e quebra a cauda do helicóptero. Isso quase mata Kate, mas nesse momento Davis volta e a agarra, explicando que a bala não atingiu nenhum órgão vital. Enquanto George continua destruindo a antena que está enviando o sinal, Kate revela que conseguiu guardar um dos frascos. Então, ainda podem salvar pelo menos George. Claire tenta confrontar a dupla de novo. Então, Kate aproveita a oportunidade para colocar o antídoto na bolsa dela antes de dar um soco nela, enquanto Davis chama seu amigo. George se aproxima e agarra Claire para comê-la, absorvendo o antídoto também. Enquanto isso, Brett tenta escapar pelas escadas, levando o último computador e um rato de laboratório para tentar continuar seus negócios depois. Ele esbarra em Russell no térreo e o agente pega as coisas dele em troca de deixá-lo ir embora, em vez de prendê-lo. No entanto, quando Brett chega do lado de fora, ele é esmagado repentinamente por destroços caindo. Do lado de fora, Lizzie e Ralph se juntam à destruição do prédio, enquanto George começa a se acalmar graças ao antídoto. Davis e Kate pegam o helicóptero quebrado logo antes do prédio desabar, fazendo o helicóptero cair no chão, mas permitindo que a dupla sobreviva. Então, Davis percebe que ainda há muitos civis por perto e que George finalmente está se sentindo melhor. Lizzie e Ralph começam a lutar entre si. Então, Davis diz a Kate para encontrar Russell, enquanto ele se arma e se junta à luta com George. As criaturas rolam pelo chão e trocam golpes brutais, mas no final é Lizzie quem mata Ralph, mordendo seu pescoço. Agora é George contra Lizzie, mas parece que George está tendo dificuldade para vencer. Então, Davis joga um cinto de granadas nas costas de Lizzie. Infelizmente, Lizzie se tornou muito poderosa e as granadas não causam muito dano. Lizzie se recupera rapidamente e joga George contra um prédio, fazendo uma barra de aço atravessar o peito do gorila. Lizzie, então, tenta se aproximar para acabar com ele, mas Davis aparece e usa todas as armas que pode pegar do helicóptero para distrair o crocodilo. Lizzie cai na armadilha e começa a perseguir Davis, quase o matando. No entanto, George pega a barra de aço e salta no ar para esfaquear Lizzie nos olhos. Finalmente, terminando a luta, Kate encontra Russell e conta a ele sobre o antídoto que liga para Blake para passar a mensagem. Blake vê as mortes nas telas e decide abortar a missão de ataque aéreo, aceitando que George está do lado bom. Infelizmente, George desmaia depois de vencer e Davis precisa de um momento para lamentar seu melhor amigo. Mas quando ele está prestes a ir embora, Davis percebe alguns movimentos e percebe que George está apenas brincando com ele. O gorila mostra o dedo do meio antes de ele e Davis trocarem um toque de punho. Agora, a próxima missão de Davis é encontrar um lugar onde eles possam deixar George. Terminando assim, Rampage, destruição total. Filme de ficção científica e ação de 2018. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.